Música O NBR entrevista especial gravado aqui no Palácio do Planalto e nós vamos conversar com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre a lei que cria a Comissão da Verdade e a lei de acesso à informação. Eu não vivi a tortura, não vivi a prisão, talvez por uma questão de tempo. Eu participei do movimento estudantil já na universidade, quando a ditadura militar estava no seu período final. Então eu não sofri nem passei diretamente por aquilo que amigos meus, companheiros meus passaram. Mas eu posso te dizer que acho que para todo brasileiro poder buscar a verdade, poder saber o que aconteceu de fato, esclarecer a história, colocar uma luz do sol nos fatos desse período tão sombrio no nosso país, é realmente algo muito importante. E daí é muito emocionante, emocionante poder participar desse processo, é emocionante verificar que esse projeto de lei foi aprovado por consenso do Congresso Nacional, é importante verificar que os agentes públicos das Forças Armadas, dos ministérios, a sociedade civil, todos, todos participaram ativamente para lapidar um projeto que é histórico, é um marco democrático na vida brasileira. E claro, você participar disso na condição de ministro, especialmente ministro da Justiça, é profundamente emocionante. Eu acho que é um dos dias, talvez, da minha vida que eu vou guardar para sempre. Com essas leis e com o que vai ser descoberto, ou melhor, ser divulgado, talvez, o cidadão brasileiro vai conhecer melhor a sua história e vai poder realmente pensar e refletir nesse sentido? Você sabe que acho que uma das coisas que nós nunca podemos perder de vista é que a verdade é pedagógica. E ela é pedagógica em relação, seja a quem viveu os fatos que ficaram ocultos, e também para aqueles que não tiveram a oportunidade histórica de vivê-los, como aqueles que nasceram depois do ditador militar, aqueles que eram pequenos no período mais duro da repressão. Eu tenho certeza que com a verdade se aprende muito, você aprende vendo erros que nunca mais devem ser repetidos. E nesse caso, ao verificar a intolerância, ao verificar a impossibilidade que as pessoas tinham de se manifestar, a impossibilidade que as pessoas tinham de exprimir seus pensamentos, que levou a muitos de nós a terem medo de ouvir certas coisas, de pensar certas coisas, de ler certas coisas. Eu acho que isso tudo, resgatado, colocado à tona, tem uma dimensão futura impressionante. As pessoas que conhecerem bem esse passado nunca mais cairão na tentação de reproduzir minimamente o arbítrio, o abuso e a castração de direitos que aconteceu naquele período. Isso é uma lição para que o Brasil aprenda? É uma lição de vida. Eu acho que há pessoas que estavam aqui presentes que lutaram a sua vida inteira pela democracia e lutaram a vida inteira pela verdade. Lutaram a vida inteira para saber que fim tiveram seu filho, seu esposo, seu irmão. Então, situações dessa natureza, eu acho que agora trazem um resgate muito importante e as pessoas se emocionam. Quem viveu aquele período, quem sofreu naquele período e mesmo quem hoje vive aquela realidade posta no passado, ainda obscura, sente na pele, sente no coração que esse é um momento especial. O Brasil mudou. O Brasil hoje é democrático, vamos estar de direito. Nós podemos falar o que pensamos, nós podemos nos manifestar, podemos ser a favor do governo, contra o governo, ler o que nós quisermos. Isso é maravilhoso. A liberdade é um valor sublime e a supressão da liberdade através de atos de arbítrio, de abuso, é a castração maior que um ser humano pode sofrer. Como é que o senhor se sentiu, além de ministro da Justiça, como cidadão brasileiro participando da elaboração dessas duas leis? Eu vou ser bem sincero e bem curto. Como cidadão brasileiro, eu hoje fiquei orgulhoso do meu país. Muito obrigada, ministro. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. E nesse dia muito especial, o NBR Entrevista acaba por aqui. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.